Olá passageiros do mundo do sobrenatural! Então, hoje eu vou trazer mais uma notícia do blog aqui pra vocês, uma notícia interessante que provavelmente, além de notícias do blog, eu vou colocar ela na playlist de objetos amaldiçoados porque não deixa de ser um caso, né? Embora não seja bem, vamos dizer, comentado mas quando eu fiz essa notícia eu encontrei, né? Quando eu estava pesquisando, encontrei essa notícia e achei bastante interessante. E se trata de um quadro que consideram ele como assombrado Bem, não tem nada a ver com o quadro das crianças que choram, que inclusive já foi feito um vídeo aqui no canal dos Gipsy Boys, recomendo a todos que vejam, está na playlist tanto de objetos amaldiçoados tanto na playlist de mistérios. Pra saber a história, que a história dessas crianças dos Gipsy Boys que são as crianças, o quadro das crianças que choram, não é tão assombrado como dizem e a história não é bem essa a que é a propagada. Então, deem uma olhada nesse vídeo do quadro das crianças que choram Mas antes de tudo, antes de falar a respeito desse vídeo que eu trouxe hoje, né? Que eu vou falar hoje Eu recomendo a todos que dê uma passadinha no blog do canal, que eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição bem como nas redes sociais do canal, para que vocês sigam, participem e no caso do blog, eu até recomendo que vocês sigam mesmo, porque lá tem notícias e tem as notícias quentes que surgem e eu já coloco lá no blog já que não tem vídeo todo dia, eu como falo, o blog é uma ferramenta adicional do canal Então, eu recomendo a todos que vão lá e sigam, ok? Bem, mas a respeito dessa pintura, que eu vou estar olhando pra cá quando eu for falar a respeito desse tema, eu só vou falar após a intro do canal Então, até já! Olá, pessoal! Agora, quando vocês forem ao canal Milas Freitas, aqui no YouTube não esqueça de passar pela aba de Comunidade Nessa aba, eu trarei notícias, informações, dicas e agora você também pode participar aqui do canal com a escolha de temas porque eu irei lançar enquetes Então, não esqueça de dar sempre uma olhadinha pra ver se não tem uma enquete aberta Ok? Então, fiquemos com o vídeo Bem, a respeito desse vídeo, ele está intitulado, né? Pintura Sinister Seria um Objeto Assombrado Eu vou falar a respeito e depois eu coloco a pintura pra que vocês analisem, pra ver se sente alguma coisa, se consideram assombrado, ok? Então, vamos lá! Ele diz o seguinte Lee Cinderay começou a se sentir mal depois de ver uma peça chamada Sinister em uma exposição de Objetos Assombrados A ex-guia turístico Fantasma assistiu a uma apresentação de itens assombrados no The New Inn, em Gloucester, Inglaterra quando teve uma reação inesperada a um dos itens Assim que eu vi a pintura, que eles chamam de Sinistro Foi isso? Ela lembrou Eu me senti tão mal Eu tive que ir dizer a alguém que eu não me sentia bem Foi tão estranho A próxima coisa que eu sei é que desmoronei e vi uma multidão ao meu redor A pintura em si é envolta em mistério Originalmente tinha sido encomendada para uso no filme Finders Keepers, de 2018 No entanto, a equipe e o diretor tiveram uma aversão tão intensa que se recusaram a usá-la Desde então, a pintura tornou-se associada a relatos de pessoas que não se sentem bem quando a visualizam E até houve histórias de pessoas que se deslocam de um lado ao outro da sala Quando ninguém está a olhar Imagine, né? Tá ali a pintura, a pessoa tá... Hum, sei lá Foi interessante ver o que aconteceu naquela noite Disse Lee Stier, dono do Haunted Objects Museum Eu tenho que relatar o que aconteceu ao redor da imagem e adicionar a lista de acontecimentos Foi assustador na época porque alguém entrou em colapso durante uma transmissão ao vivo no Facebook Então, eu vou colocar aí a imagem dessa figura da pintura sinistra E digam o que vocês acham Vejam aí Bem, eu vou olhar agora Eu tô aqui olhando É... Hum, parece um altar, né? Se eu não me engano, parece um altar Assim, se a gente olhar rápido Parece meio que um rosto Não sei, parece meio que um rosto Mas, se a gente olhar com mais cautela Parece um altar Em que tem dois esqueletos Um de cada lado Uma pessoa Minha visão, tá? Não sei a visão de vocês É o que eu tô vendo Então, a minha visão Vocês coloquem aqui embaixo nos comentários Qual a visão que vocês veem Então, eu vejo como se fosse um altar Uma pessoa meio que ajoelhada à frente Segurando alguma coisa Parece estar segurando E duas pessoas Dois esqueletos E atrás parece uma cabeça de boi Sei lá É bem estranha, realmente Os diretores tiveram aversão a essa imagem E vocês? O que vocês acham? Será que esse objeto seria assombrado mesmo? Amaldiçoado? Será que a pessoa teve aquelas sensações Em virtude dessa pintura? Ou será que talvez ela não estivesse bem? Estivesse bem? E naquele momento Vamos dizer Coincide Então, deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um videozinho rápido Mas eu achei interessante Trazer essa pintura Pra vocês E mostrar até pra que vocês Deem a opinião O que vocês acharam O que vocês veem nessa pintura Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Já sabem, né? Dê um like Não esqueçam de compartilhar esse vídeo Com seus amigos Porque assim Também ajuda o canal Se é a sua primeira vez aqui no canal E você chegou a partir desse vídeo E gostou Então, inscreva-se aqui embaixo E ative o sino de notificações Para ficar sabendo a respeito Dos próximos vídeos Porque além desses De notícias do blog Notícias Rápidas Existem também Outras playlists De mistérios De lendas e mitos Livros e filmes envolvendo suspense Terror, turismo, sinistro Tufologia, brasil assombrado Etc, etc Além de duas novas De uma nova playlist Que é fotos fantasmas E experiência sobrenatural Nesses dois casos Se você vivenciou uma experiência sobrenatural Ou se tem alguma foto fantasma Alguma coisa inexplicável E queira compartilhar aqui no canal Vou deixar meu e-mail aqui embaixo E na descrição E você pode enviar Com o tema experiência sobrenatural Se for uma experiência sobrenatural Ou foto Fotografia fantasma Se for uma foto Ou fotografia fantasma Então Muito obrigada a todos Por assistir E até o próximo vídeo De notícias do blog Aqui no canal Beijo Tchau Tchau Tchau